veja ai meu povo aqui do canal sertão da bahia olha ai como vocês podem ver o sofrimento ai do gado ainda bem eu tenho um pouco de milho estou botando de molho e dando gado para sobreviver como vocês podem ver ai a vaquinha ai não está tão bem cuidada apesar que a situação está complicada mas não está tão magra as vacas e assim os bezerros fica desenvolvem né como vocês podem ver ai o bezerrinho é gordinha a bezerra mas que é complicado é viu galera nessa época do ano em pleno finalzinho de novembro hoje dia 29 de novembro de 2023 a situação se encontra muito complicada aqui ó vocês tem acompanhado ai nos outros vídeos ai ver que aqui para nós nas regiões vizinhas aqui tudo está bem complicado então o que nos resta é apegar com deus e pedir a ele que tudo melhora e chova logo com a situação está melhorando aqui para a noite e aí está complicado e aí até os pinhantins está sofrendo vocês podem ver ai no vídeo e aí